Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeozinho de Dying Light. Continuando aqui as missões... Ah, já peguei. Continuando as missões secundárias. Eu não sei que missão é essa. A voltagem. Inicia a subestação norte, inicia a subestação leste. As luzes do viador se desligaram depois do trabalho que eu fiz pro Spike. Então agora eu tenho que ligar novamente, mas o Alf quer que eu faça isso durante a noite. Parece que um bando de volátil está se reunindo ali. Depois do pôr do sol, ele... Então ele preparou uma armadilha pra eles. Religar as três subestações irá restaurar a energia e ativar a armadilha. Então vamos fazer essa missãozinha aí marota, né, velho? Marota? Garota? Vamos lá, mano. Então... Onde é? Qual que é mais perto? Mais perto é ali da esquerda ali. E vamos então, né, velho? Vamos continuar a missãozinha secundarinhas. E é isso, mano. Mano, tá sendo muito divertido voltar a gravar vídeo, velho. Sério. Eita porra! E, mano, eu já tive um canal no YouTube de Minecraft. Com certeza tinha que ser Minecraft, né, velho? Todo mundo começa pelos miners, né, mano? Lá pra 2015, 2016... Infelizmente, eu fui excluído, né, velho? Porque eu era menor de idade. É triste. É triste. Eu nem sei se a conta foi excluída, né, porque... Eu era menor de idade e eu precisava... É... Provar que eu era maior de idade, então... Cheguei na subestação. Encontre o painel de controle e MIG. Achei já, irmã. Se pode reiniciar o sistema. Pronto. Beleza. Agora faça o mesmo na segunda subestação. Beleza. Eu esqueci o que eu tava falando, velho. No canal que eu tinha anos atrás. Enfim, eu não sei o e-mail daquele canal lá e eu perdi pra sempre. Eu queria tanto o e-mail daquele canal. Toma aí, otários. Uhul! Caralho! Caralho! Caralho, eu sou pesado pra porra, né, velho? Tá maluco? Subestação Leste. Que porra é essa? Foda-se. Meu Deus. Quase morri. Que isso? Uhul! Porra, essa merda. Toma, porra. Nossa, mano. Esse martelo aqui é bom, hein? Que isso, pilha da puta. Quebrou o meu machadinho lá. Não é o meu machado. Não é o machado, na verdade. Que que eu peguei? Pode ir ali pro put. Meu pote cutuque. Ok, Alph. Duas prontas, falta uma. Que susto. Tá, vamos lá pro outro então, né? Mano, esse martelo é muito, muito potente, cara. Nossa, eu devia ter botado... Nossa. Eu devia ter botado aquele bagulho lá, mano. Nesse martelo aqui. Que no cano. Que cano? Mal, desculpa. Voltei pra dormir doze, né, velho? Essa piada. Me pariu. Não dá pra descer aqui. Eu vou morrer. Segue a estrada, né, Joelida? Pelo amor de Deus, né, mano? Fala maluco. Que isso? Não sai ali detrás do carro. Charmão, né? Tá, porra. Puta que pariu. Que porra é essa, velho? Meu Deus. Como não entra aqui, mano? Nossa senhora, velho. Puta que pariu. É o show da Ariana Grande. Da Beyoncé, né, mano? Aqui. Ariana Grande e a Beyoncé juntos. Elas vão cantar juntas, velho. Ai, meu Deus. Tá, não dá pra vir por aqui, mano. Como eu vou entrar ali agora, cara? Essa luz não faz porra nenhuma, né? Ah, tá. Eu tô na estação principal, Alf. Acho que o painel principal está em um dos prédios. Ah, legal, velho. Puta que pariu. O que é isso, porra? Tá aqui dentro. É aqui, né? Não é aqui? Tá. Cadê? Não. Ô, filha da puta. Peste a porra. Dorme. O que é isso? Tá. Mano, sério? Como eu durmo aqui agora? Ai, velho. Ô, meu Deus. Onde é que tem coisa perto aqui? Peraí. Tá, vamos lá então, né, velho. E aí, Spike? Ah, Spike tem coisa. Bom, dormi já. Vamos voltar pra lá então, né? Peraí que pariu, velho. Pô, a noite é complicado, né? O que é isso aqui? Ah, um pedaço de pau. Puta que pariu, hein, velho. Nossa, missão à noite é foda, hein? Ah lá, eu já tenho um filha da puta ali já. Vamos voltar pra lá então, né, mano? Mano, tem um cara aqui. Meu Deus. Cadê meu... Tá quebrado a minha faca. Cadê meu... Aqui. Tá. O que é isso, porra? Cadê meu? Sai daqui, caralho. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Vai, 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 vai. Pensa, porra. Pronto. Pronto, pode ligar. Peraí, tá quase. Engulam essa, seus monstros. O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, mano, eu cortei. Olha, venha me ver quando voltar. Eu tenho um negócio pra te dar. Que pariu, velho. Calma, o que é que dá choque? Isso aqui dá choque? Ai, dá. Caralho, eles morrendo. Atroxas do caralho, mano. Ai. 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 O filhado da puta. Sai. Pode, sai. Meu Deus, mano. Como é que é, mano? Que bandi... Oh, meu Deus. Bando de otários, velho. Morrendo pra... Morrendo pra choquinho, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, viu? Ah, é a base, porra. Nossa, que lindo. Nem percebi. Me pergunto também. É, eu sei. É foda. Não, tô com isso. A Jade me chamou. Ela tá levando os explosivos pro Saeed. Ela também pediu que eu falasse com o Rahim. Tá, foda-se. Não, calma. Eu já vi. Ah, isso aqui é outra missão, porra. Ah, é... Ah, vou fazer outra. Vamos falar com o Jeff, mano. Eu achava que era... Coisa. Porra. O gás foi desligado em toda a cidade, inclusive na torre. Um sobrevivente chamado Jeff conhece o sistema. Mas ele se mudou da torre e agora vive um edifício reforçado em algum lugar atrás da estação de trem. Ele é a nossa melhor aposta pra ter o gás de volta. Hum... O que tem antes? A velha não tá na puta que eu pariu, não, né? Não, calma aí. Antes... Tem alguma coisa pra mim aí? Mano, deixa eu criar uns... Aí, aí, aí. Vamos, vamos embora, Jeff. Cadê o Jeff? 200 metros. Longe pra porra, hein, Jeff? Vai se foder. Olha que claro. Aqui é Touga. Ih, Fatim. Trabalhamos para o Sr. Tal e estamos prontos pra te testar. Venha o mais rápido possível. Que rude. Touga, não fale assim com Lily. Cala a boca, Fatim. Sai do rádio. Você vai irritá-lo, seu idiota. Cala a boca, senão eu vou te bater. O que é isso, gente? Eu vou te matar. Idiocicráticos. Ótimo. O que é idiocicráticos, velho? Que porra é essa? Tá, vamos falar aqui com eles, então. Caralho. Oh, meu Deus, Mano. Os caras criaram um enigma pra entrar na casa deles. E aí, caralho? Essa é a Torre Forte Jefferson. E você vai se dirigir a mim como Comandante Jeff. Eu faço as regras aqui, tá claro? Não é o Brecken, nem o Rice. Essa é Jeffville. Ou Jeffland. Ou Jeffertal. Ou New Jeffers City. Olha, Jeff. Comandante Jeff. É uma emergência. O gás acabou em toda a cidade. Ah, é. Isso... Fui eu. Você desligou o gás. A instalação da muralha do Apocalipse do Forte Jefferson exigiu uma interrupção temporária do fornecimento de gás aos civis. Mas tá tudo pronto agora. Você pode ligar de volta. Eu acho que isso vai ser sua tarefa. Não posso. Você está trazendo o nosso cronograma. Vamos ter que enviar alguém substituível. Comandante, eu gostaria de me voluntariar. Você é uma boa pessoa. Seja lá quem você disser. É uma pena te perder. Agora vá abrir as válvulas de alocação do quadrante e a porta de distribuição primária. Depois volte até mim e eu vou restaurar a pressão principal da cidade aqui. Ei! Se você não morrer, você pode ser o primeiro civil a testemunhar a muralha do Apocalipse. Beleza. Puta! Ah, moleque! Vamos assar umas carcaças hoje! Tá, vamos ir mais perto aqui. Mano, eu tinha bugado ali, velho. Os caras estão falando comigo ou falando com o comandante. Caralho! Puta que pariu! Ah, velho. Por que nós vamos de novo? Por que nós vamos entrar aqui, porra? Toma! Toma! Ele machuca? Meu Deus! Como eu vou entrar aqui, porra? Aqui. Ou não, né? Sai, sai. E aí, caralho. Descansa aí, irmão. Não, calma aí. Calma aí, deixa eu descansar primeiro. Depois eu recebi. Toma, caralho. Toma! Descansa, descansa. Essa puta que pariu com ele. Porra, tanta missão pra eu fazer. Eu pegar logo essa aqui. Caralho, velho. O cara não morre. Ai, não dá pra... Mano, eu vi o tio dele, tadinho. Morreu? Moe, moe, moe. Moe, foi, velho. Ô, caralho. Vai, ai. Ele tá me engolfando. Mano, esse teu cu, caralho. Para de me engolfar, mano. Não sai daqui agora. Aí, vamos... Pô, tô com tudo isso. Igual. Vamos pensar aqui da frente agora. Vamos, vamos, vamos. Simbora, simbora. Precisa me curar? Eu me curo, menino. Ou não? Foda-se. Opa! Não me queime. Mano, se tiver outro filho da puta desse, eu desisto. Mano, eu vou testar aqui meu bagulho. Caralho. Meu Deus. Nossa, muito bom o velho. Mano, isso é muito bom, velho. Foi muito bom mesmo. Mano, o que é que tá explodindo? Ô, filho da puta. Nossa senhora, velho. Caralho, mano. Esses caras são muito chatos. Mano, pelo amor de Deus. Mano, pelo amor de Deus, eu estou... Mano, cara. Que pariu, sobrou meu pau, velho. Meu Deus do céu, eu fui massacrado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mano, eu vou me engajar, velho. Que pariu, na moral. Caralho, quebrou meu machadinho. Conserta, porra. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Foi, foi. Foda-se. Vai, vai. Vai logo, puxeta. Vai, 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 vai. Foi? Ah, foi. Ah, vamos. Se embora então, mano. Já foi, foda-se. Caralho, velho. Pelo amor de Deus, que bagulho chato. Ô, esse cano aqui é ruim pra caralho também. Não dá pra tirar, não? O bagulho dele. Eu vou botar aqui no machadinho. Nossa, caralho. Ai, vamos então. Vamos, vamos. Sai, 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 sai. Vai, vai. Ai, aqui dentro. Puta que pariu. Ai, sai, sai, sai. Meu Deus, paralho. A mano, moral. A bright eyes. 雪os. Ai, sai. Ai, sai. Ai, sai. Ai, sai. Mano, morre. Pelo amor de deus. Mano. Ah, velho. Mas não é possível. Como fecha? Dá pra fechar isso aqui? Nem dá, velho. Ah, velho. Descansa aí. Quer ir na moral? Pelo amor de deus, mano. Aí, caralho. Vai, desliga essa porra aqui. Nossa, que raiva, velho. Caralho. Finalmente, mano. Puta que pariu. Foi? Graças a deus. Puta que pariu. Botei aí. Aproveita, né, mano? Tá foda aqui. Tá em crise. Recupera isso aí também. Aliás, deixa eu tirar esse... Isso aqui daqui. É... Desmonta. Vou tirar esse rifle também daqui. E bota... Pega o martelo. Pega outro martelo também. Até que eu não vou usar... Quando tem munição, né? Pra essa merda, mano. Eita que pariu. Já esqueceu o livro. Os gritos, velho. Mano, eu tô de bicho. Eu não tenho a gente. Mano, aliás, quando que eu vou pegar munição, hein? Tô precisando, velho. Tá foda. Na moral. Na moral. Vamos pra... Abre a porta de distribuição primária. Que porra é essa? Vamos pra lá, então, né, mano? Vamos pra lá. Vamos seguir. Meu Deus do céu. Onde é isso, velho? Nossa senhora, tem do... Mano, olha isso. Esse martelo é muito... É muito potente, mano. Mano, tanto de carinha. Carinha não, né? Que carinha são essas? Como eu vou, como eu entro ali, mano? Tem que vir aqui, né? Aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Se eu não morrer, né? A estamina desse cara aqui é... Ah, pronto. Mano, ele é bombeiro. Ele é muito mais potente, velho. Caralho, cara. Calma aí. Mano, nem fudendo. Tava longe pra caralho, velho. Que isso, cara? Mano, vamos ver esse jogo. Mano, calma aí. Volta aqui. Volta aí. Ah, velho. Não, esse jogo tá de sacanagem, velho. Mano, o esquivar não tá servindo de nada, mano. Olha isso, cara. Calma aí. Opa. Recupera aí, estamina. Mano, que que... Olha isso, cara. Mano, se cura, eu vou acabar morrendo. Cria, tu foda-se. Cria, cria aí, cria. Demora pra caralho. Nossa, eu tô muito estressada, né, velho? Relaxa aí, mano. Vamos relaxar. Eu acho caralho, porra. Pelo amor de Deus, velho. Entrega as roubadas. Acho que o robô me entrega, mano. Na moral, o que vem cacado novo? Vai, pau. Mano. Recupera aí, estamina. Recupera. Beleza, velho. Beleza, velho. Meu, what the fuck? Mano, ele tá batendo no nada, velho. Olha isso. Mano, ele tá batendo no nada e me machuca, mano. Mano, meu Deus, velho. É o homem imorrível, velho. Finalmente, caralho. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, que missão merda. Puta merda, velho. Caralho. Jesus Cristo, velho. Acabou? Meu Deus, ele vai escudir. Ah, foi? Ai, mano. Enche a conta. Ah, e quanto aos latos? Alves o quê? A turma em circulamento. Ah, já, será que eu preciso dizer tudo? Óbvio que você deve fechar todas as válvulas na linha azul pra manter a pressão equilibrada. O que é isso, velho? Ah, não. Mano, não tem mais um, não, né? Nossa senhora. Onde é que eu fecho isso? Calma, vai entrar a gente aqui? Se eu chato, eu pego um fogo ali, mano. Calma, eu acho que eles não passam. Aí. Puta que pariu, velho. Ah, vamos pra outro, né? Tá cheio de gente ali. Um, dois. Vai essa porra aí. Ai! Parou aqui. Só falta este, né? Vai, caralho, vai. Pelo amor de Deus, velho. Falta um pouquinho. Meu Deus, o grande. Ai! Vai, 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 vai. Ai, caralho. Nossa, eu tô com pouca vida de novo, mano. Mano, calma aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho, velho. Nossa, que cara cansado, viu? Mano, que isso? Por que ele subiu aí? Ah, velho. Nossa senhora, eu... Mano, agora vai. Vai logo, pô. Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Meu Deus, meu filho. Acabou agora pra sempre? Acabou? Ai, meu Deus, velho. Vamos lá pro Jeff, né? Meu Deus, meu Deus. E aí, seu filho da puta. Vou abrir a porta de pressão principal. Então, se prepare para ver um show de pirocombustão controlada. Eu acho que eu deveria ver isso de longe. É. Já que insiste, você tem 10 segundos. Puta que pariu. Acho que aqui é bom, né? Nossa senhora, velho. Tanto... Mano, olha esse cara, velho. É isso? Eita porra. Caralho. E o gás voltou. Ai, que alívio. Eu te disse que ele era insubstituível. É, Alf. Bom, eu acho que vai ter que achar um substituto. Caralho. Nossa senhora, velho. Que me som chata. Na moral, velho. Vou falar pra vocês. Bom, gente. É isso. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo, por favor. Compartilhe também. Isso me ajuda muito. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Se cuidem também, né? É isso. Tchau. Tchau.